A Prefeitura de Pontes de Lacerda já está com tudo pronto para as inscrições do concurso público 2019. Para trazer mais informações a respeito de passo a passo de como as pessoas devem fazer, está junto comigo Anderson Lima, secretário de administração. Anderson, primeiramente, as pessoas que queiram prestar esse concurso, qual é o procedimento que ele pode estar seguindo? As pessoas podem fazer a sua inscrição através do site da UFMT, www.ufmt.br barra concursos. E aquelas pessoas que atenderam os requisitos das isenções da taxa de inscrição, elas podem procurar fazer as inscrições no mesmo site, procurar a Prefeitura Municipal até o dia 16 do 8, para que se entregue a documentação de solicitação de isenção dessas inscrições. Lembrando que as inscrições para ensino fundamental, cargos de ensino fundamental, são R$ 50,00, cargos de ensino médio, R$ 70,00, cargos de ensino superior, R$ 100,00. Para as pessoas que têm a intenção de estar participando deste concurso, a questão da data das inscrições? As inscrições ficarão abertas entre o dia 12 do 8 até o dia 12 de setembro. As documentações necessárias para que possam estar participando de todo esse processo? De acordo com o edital, fazer a sua inscrição e preencher a ficha de inscrição com todos os seus documentos pessoais e suas informações pessoais. A documentação será apresentada para aqueles que solicitaram a isenção da taxa de inscrição, aqui na recepção do município, entre hoje e o dia 16 do 8. Aqueles pessoas que fizerem o concurso, que forem aprovadas nesse concurso, terão que apresentar a sua documentação comprobatória no momento da sua posse. O salário é de quantos? Os salários vão variar de R$ 998,00 até R$ 7.400,00. Lembrando que para alguns profissionais da área de saúde, existe um abono, um adicional de PSF para aqueles que atendem a questão da atenção básica da saúde familiar, que para médicos, por exemplo, varia de, chega a R$ 6.400,00 de adicional, além do salário básico de R$ 7.403,00. Os aprovados, caso um passe nessa prova, eles já serão chamados logo na sequência ou existe ainda um processo de espera? Sim, muito provavelmente serão chamados logo em sequência, haja vista que existe uma grande necessidade, uma grande demanda desses profissionais aqui no município. E lembrando que são 90 vagas mais cadastro de reserva, então muitos profissionais serão chamados já de imediato para cobrir essas vagas que estão à descoberta. Para as pessoas não terem nenhum tipo de dúvida, é importante que leia atentamente o edital. Sim, o edital está disponível no site da UFMT, lembrando que é www.ufmt.br.concursos e também terá um link disponível no site da Prefeitura Municipal. Reforçando a data das inscrições? Data das inscrições? 12 de agosto a 12 de setembro.